Música Veja no meu rosto a minha dor Por onde andas meu amor É que eu desejo tanto assim Vou vivendo, vou viver Meu Deus, eu não sei porquê Sofro tanto Mas eu não vou desistir Procurando por aí Sonhando Eu vou sair, vou procurar Deve estar em algum lugar Chorando E quando eu te encontrar Ao mundo inteiro eu vou gritar Juscelene Meu verdadeiro amor O sonho não acabou Te amo Música É que eu desejo É que eu desejo Tanto assim Vou vivendo, vou viver Meu Deus, eu não sei porquê Sofro tanto Mas eu não vou desistir Procurando por aí Sonhando Eu vou sair, vou procurar Deve estar em algum lugar Chorando Chorando E quando eu te encontrar Ao mundo inteiro eu vou gritar Juscelene Juscelene Meu verdadeiro amor O sonho não acabou Música Te amo Te amo E quando eu te encontrar Te amo Ao mundo inteiro eu vou gritar Juscelene Meu verdadeiro amor Meu verdadeiro amor O sonho não acabou Amor Meu verdadeiro amor O sonho não acabou Te amo O sonho não acabou 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 O sonho não acabou